Prepara o seu celular Prepara o seu celular Para gravar o Tik Tok Agora é no piseiro Falta aí que eu quero ver Deus me defenderá aí É o Tonho voz de galinha Chama Tonho Chama Tonho Chama Tonho Chama Chama Mais uma vez Mais uma vez O Tonho voz de galinha Peguei voz de galinha Como é que é Tonho? Chama 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 Bota para subir poeira Estouro o dedo no like Se inscreva no canal Se inscreva no canal E deixe o like Quero mandar Salve para quem Salve para quem Está assistindo né Salve para quem está assistindo Salve para Vitor da Mídia É Maicon Maicon Galeguin Galeguin Carlin Carlin Will Só o ouro Deixa eu ver quem mais Gordo Rasta Bruno Rasta Bruno Rasta Deixa eu ver quem mais Pachola Rasta Pachola Rasta E é desse jeito Que nós estamos aqui Salve Júnior da Grovilha 10 Júnior da Grovilha 10 Deixa eu ver quem mais Tom E quem mais Tom Sua mãe Sua mãe Salve para sua mãe Salve para a mãe Salve para o meu pai Também Tamo junto Tamo junto Que ele está trabalhando Salve para a galera Que comentou lá no último vídeo Não é não Tom Para a galinha Para a galera É isso aí galera Tamo junto Valeu por assistir esse vídeo É nóis Deixa o like Assista o vídeo Deixa o like